Eu quero ouvir tocar o som alegre do tambor Eu quero festejar o dom de ter e dar amor Quero falar com o coração, quero unir os corações, quero calor Quero lhe dar a minha mão, quero ter paz no coração, quero cantar pro mundo Mesmo que a flor não vença a guerra Prefiro morrer com uma flor na mão Prefiro a coragem de rezar na escuridão A alegria de quem sabe confiar A esperança de quem sabe esperar A consciência de quem sabe que a razão é uma quimera do mundo Eu não tenho medo de nada Eu não tenho medo de nada Não tenho medo da dor, não tenho medo do amor, não tenho medo de nada Eu não tenho medo da hora, não tenho medo de ir embora Encaro o que vier e a minha fé Valei-me Nossa Senhora Eu não tenho medo de nada Eu não tenho medo de nada Não tenho medo da dor, não tenho medo do amor, não tenho medo de nada Aceito o que vier e agradeço com fé A vida é maravilhosa A vida é maravilhosa A vida é maravilhosa, a vida é maravilhosa Mesmo que a flor não vença a guerra Prefiro morrer com uma flor na mão Prefiro a coragem de rezar na escuridão A alegria de quem sabe confiar A esperança de quem sabe esperar A consciência de quem sabe que a razão É uma quimera do mundo Eu não tenho medo de nada Eu não tenho medo de nada Não tenho medo da dor, não tenho medo do amor Não tenho medo de nada Eu não tenho medo da hora Não tenho medo de ir embora Encaro o que vier, eu tenho a minha fé Valei-me Nossa Senhora Eu não tenho medo de nada Eu não tenho medo de nada Não tenho medo da dor, não tenho medo do amor Não tenho medo de nada E valei-me Nossa Senhora Que eu não tenho medo da dor, não tenho medo da hora Aceito o que vier e agradeço com fé A vida é maravilhosa 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal